Fala galera, tudo bem aí com vocês? Galera, tô vendo mais um vídeo aqui de Esvedrina Mas, Esvedrina Escola Vamos tá fazendo o desafio da Esvedrina Escola Pra vocês gostarem tanto desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no meu canal E ativar o sininho Pra receber todas as notificações Começamos Ei, essa é uma barra de vidro Ei, dá pra puxar a porta Que bom Eu já voltei Deu uma pessoa aqui Que é o meu irmãozinho, o Ria Que tá fazendo o vídeo Já pegou o negócio Tem que encontrar o outro desses negócios Você tá Esvedrina, tá aqui atrás Só pra gente pegar o Ria Você vai ficar aí Deixa eu fazer o Ria Vou pegar Amém Aqui Quem você está Vaiury Vamos Vai 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 é que eu pegar a minha vida vamos andar oi, o signo da jurídima eu peguei eu peguei eu peguei mais uma chance O que é isso? Ah, eu tô por isso aí, eu ganhei a minha vida. Uma caixa de boiões, socorro. O que é que é que é a viagem? A gente viu que é conhecido. Tira pra Deus. Vamos baixar. Olha, vai ser aqui onde as crianças comiam aqui. Não vou pegar agora não, porque ainda não estou com a... O que é que eu vou fazer agora? Vai, Ju. Dá pra matar gente fácil. Mais um. Mais um. Sorte. Mais um. Não, mas por que tu já é o bichinho, cabrinha? Tá só esteja aqui a peste. Peste o bolo está cá, vou pegar. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Vamos ver aqui. Acho que eu devo ter fechado algumas partes se querer. Tô pagando que a galera deixa fechado. Mais um. 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 Eu acho que é capaz de ligar a ilha da cidade da escola. Poxa, tá aqui em vocês, mas não. Vou pegar essa casa. Anda, pega, moço. Moço, pega, moço. Vamos subir aqui. Eu não tenho ouvido nada. Olha. Eu acho que isso é bem para mim isso. O que é isso? O que é isso? Olha, eu estou colocando um fim. Deu uma foto. Ok. Tempo. Eu não tenho nada de um exemplo. Olha, eu estou sentindo. Acho que deve ter que sair para a saída. Agora, eu vou ficar feliz. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu já vendei, né? O que eu vou fazer com a gente? Ai, meu Deus. Eu acho que é ela. Eu acho que ela vai virar monstro. Galera, ela foi uma pessoa normal e bem bonita. Galera, eu vou ficar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se você não viu o vídeo. Jogando da casa de Gildrina. Aperta na tela final. Ou outros jogos de Gildrina. Então, adeus.